A Audi RS6 Avanti Performance chega ao Brasil A Audi do Brasil anunciou o lançamento no país do novo Audi RS6 Avanti Performance que ganhou novo visual, mais equipamentos e ajustes dinâmicos que reduziram o seu peso total e deixaram o seu desempenho ainda mais esportivo. O modelo está disponível na rede de concessionárias da fabricante no país com garantia ampliada de 3 anos de preço sugerido a partir de R$ 1.213.990 na modalidade de venda direta. Ele tem o consagrado propulsor 4.0 litros TFSI V8 Biturbo. Para isso, recebeu tubo com pressores maiores e um ajuste fino de software de controle do motor e transmissão para respostas ainda mais rápidas do conjunto mecânico. A potência subiu de 600 para 630 cavalos e o torque de 800 para 850 Nm, de 2.050 a 4.500 rotações por minuto. Tal potência do propulsor flui por meio de transmissão tiptrônica de 8 velocidades para o sistema de tração integral permanente 4, que permite ao motorista superar com tranquilidade terrenos acidentados e escolher entre os modos de condução do Audi A-Drive Select Comfort, Efficiency e Autodynamic, além dos dois modos customizáveis RS1 e RS2. Esse conjunto permite ao superesportivo acelerar de 0 a 100 km por hora em somente 3,4 segundos. Já de 0 a 200 km por hora é feito em 11,7 segundos. A pressuridade máxima é de 280 km por hora. A tecnologia de assistência elétrica, composta por uma bateria de ion de lítio e um alternador de correia em um sistema elétrico primário de 48 volts, combina desempenho, eficiência e redução no nível de emissão de poluentes. Por meio dele, o modelo pode se deslocar em velocidades entre 55 e 160 km por hora com o motor desligado e, em seguida, o BAS reinicia o propulsor rápida e confortavelmente. O sistema Start-Stop começa a funcionar em 22 km por hora. Além disso, o modelo conta ainda com diferencial esportivo 4, eixo traseiro dinâmico, suspensão RS Plus, com Dynamic Ride Control, a adaptativa esportiva, pinças de freio na cor vermelha, teto solar panorâmico e faróis Full LED Matrix HD, com laser light, luz de direção dinâmica e câmera 360 graus. Em relação às dimensões, o modelo tem 4.995 mm de comprimento, 2.110 mm de largura, 1.487 mm de altura e 2.930 mm de distância entre eixo. A capacidade do tanque de combustível é de 73 litros. eixo traseiro dinâmica e cor proper mãos. A capacidade desta dest$1 era a grande parteima e da機axe. sur o Mang&Úty view稱,